Música Kairala Xanana Guzmão continua a apoiar material construção com a congregação Nossa Senhora de Fátima mesmo. E a fulano de outubro foi na laisne líder nacional Kairala Xanana Guzmão visita direita a Madre Congregação Nossa Senhora de Fátima mesmo. E a visita ne Xanana Guzmão lorimos ação necessidade básica o balum roditulun ba Madre Sira. Inclui Labarixira Nebe Ejela e a Fatina Bá. Bibanemos Madre Sira apresenta processo construção Nebe Laohela. Nune líder nacionalne foi apoio material construção Jodi Hakman Madre Sira Netodan. Tambeneia sexta finalize Kairala Xanana Guzmão orienta equipa ida Jodi Lori material construção Hanesan Calen. Besi Solar Panel no Se Lugtan. Madre Congregação Nossa Senhora de Fátima mesmo. Hari Edificio Fong Nebe Se Utiliza. Baja Norin Labarixira e a Memo Liliu Backbit Laexira. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.